Hoje o ministro da saúde, Arthur Quioro, falou com exclusividade para a TVNBR sobre ações para reforçar o acesso à qualidade de saúde para todos os brasileiros. Segundo ele, está sendo discutida com governadores, prefeitos e parlamentares a necessidade de uma nova forma de financiar a saúde no país. O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. São mais de 200 milhões de brasileiros que têm garantido acesso gratuito ao sistema. Com o SUS, a pessoa conta com atendimento que vai desde o ambulatório até procedimentos mais complexos, como os transplantes de órgãos. Em 2014, o SUS realizou mais de 4 bilhões de procedimentos ambulatoriais, 1 bilhão e 400 milhões de consultas médicas e mais de 11 milhões de internações. O SUS também é o maior sistema público de transplantes de órgãos do mundo. É responsável ainda por 19 milhões de procedimentos para tratamento do câncer, alcançando no ano passado a marca de 2 milhões e 600 mil quimioterapias. E para manter todo esse serviço funcionando, é preciso de dinheiro. Atualmente, o Brasil gasta 4,7% do produto interno bruto em saúde. O percentual é menor do que o utilizado nos vizinhos Argentina e Uruguai e de países como Canadá, França e Reino Unido. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, defendeu o aumento dos recursos para a saúde com o objetivo de garantir e melhorar o atendimento público. Segundo o ministro, com o fim da CPMF, a saúde perdeu o equivalente hoje a 80 bilhões de reais por ano. Quioro afirmou que o governo está desenvolvendo uma proposta de contribuição exclusiva para o setor. O SUS funciona para os 203 milhões de brasileiros. Quando a gente olha a quantidade de recursos existentes, a gente vê que a gente não consegue ter dinheiro suficiente para sustentar os postos de saúde, as UPAs, os hospitais, os serviços de prevenção às doenças, a distribuição dos medicamentos na forma com que a população brasileira merece, precisa e tem direito. E é por isso que nós estamos discutindo amplamente em todo o país a necessidade de rever o financiamento da saúde, inclusive com a possibilidade da criação de uma contribuição interfederativa para a saúde que possa reforçar as ações de saúde dos municípios, nos estados e as que são feitas pelo Ministério da Saúde. Os recursos da nova contribuição seriam repartidos entre União, estados e municípios. O Conselho Nacional de Saúde, que tem entre as funções aprovar e acompanhar a execução do orçamento da saúde, também é a favor da repartição dos recursos. A discussão da necessidade de pensar em desenvolver esse sistema de saúde está vinculado ao maior aporte de recursos. Então nós temos que discutir, nós queremos um sistema universal, um sistema público que atenda a todos os brasileiros? Queremos. Nós vamos abrir mão e vamos fazer como outros países que colocaram na lógica de mercado, e aí quem pode pagar tem, quem não pode pagar não tem? Não me parece que nós, no Brasil, queremos andar para trás. Portanto, nós precisamos discutir como financiar este sistema, e eu não estou dizendo aqui revolucionar a ponto de colocar todos os recursos, fica igual aos Estados Unidos, a França, o Reino Unido. Estou dizendo é avançar na capacidade das prefeituras, dos estados e do governo federal poderem garantir um serviço digno e de qualidade para a população brasileira.